Música Quero me contar a minha vida Aquela mulher vendida que me faz sofrer Esta dor que tanto me trouxia Com gostosa alegria do meu viver Pode ser que ela ouvi dos meus olhos Vou te ao lado pra me ver Pode ser que ela ouvi dos meus olhos Vou te ao lado pra me ver Esta malvada bem sabe o mal que me fez Mas não faz mal eu lhe perdoa outra vez Meu coração vive reclamando noite e dia Por isso eu peço que ela volte para minha companhia Pode ser que ela ouvi dos meus olhos Vou te ao lado pra me ver Pode ser que ela ouvi dos meus olhos Vou te ao lado pra me ver Mas esta malvada bem sabe o mal que me fez Mas não faz mal eu lhe perdoa outra vez Meu coração vive reclamando noite e dia Por isso eu peço que ela volte para minha companhia Música Tenho que contar a minha vida Aquela mulher vendida que me faz sofrer Que ela ouvi dos meus olhos Vou te ao lado pra me ver Pode ser que ela ouvi dos meus olhos Vou te ao lado pra me ver Música 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 Música